Eu, Sérgio, eu penso o seguinte, eu tenho alguns pensamentos, você sabe que eu tenho pensamento sobre qualquer coisa, mas eu tenho o seguinte pensamento, eu acho que toda crítica, toda crítica, por pior que ela seja, ela não pode atingir a pessoa, sabe, tem que ser sempre o trabalho da pessoa, o trabalho de qualquer profissional, principalmente dentro do show business, que é um local onde existe, aliás, muitas vezes não, quase sempre o ego é muito maior do que o talento, não é, Sérgio? Sim. Eu acho que a crítica sempre tem que ser endereçada ao trabalho e nunca a pessoa. Não sei, essa é a minha maneira como eu penso isso. Eu penso o seguinte, Sérgio, para usar um ditado popular, ninguém pare filho para ser feio, né? Então, se o sujeito passa meses ali compondo e gravando e tal, ele tem uma verdade ali que muitas vezes não corresponde com a realidade de que o disco dele é a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. Algumas críticas pegam pesado? Sim, algumas críticas pegam pesado. Eu lembro o Luiz Antônio Girom, uma vez, escreveu uma crítica na Folha, tirando o sarro que o Herbert Viana estava ficando careca. Eu acho que isso não chega a esse ponto. Mas também, a gente sempre fala sobre isso, a maioria dos artistas reage dessa maneira, mas principalmente aqui na América Latina, talvez por a gente ser mais latino, mais passional, a gente leva isso para uma maneira muito pessoal. Então, se você fala... Uma vez eu escrevi, por exemplo, que o Tony Garrido era medíocre e inexpressivo como cantor. E aí eu tive que falar com ele, ele veio, é, sou medíocre e inexpressivo, por que o disco vendeu não sei quantas mil cópias? Eu falei para ele, então, quem é você perto da Carla Pérez, que a bunda dela vendeu dois milhões e meio? E a gente tem até essa ideia, né? O João Saldeia falava muito isso, falou de um jogador de futebol, chamou ele de medíocre, e todo mundo, oh, medíocre. Como ele falou medíocre? Na média. É, exatamente. Sabe o que acontece, Sérgio? As pessoas não sabem o significado da palavra medíocre. Não sabem. A pessoa toma como ofensa. E aí a gente tem, e isso você conhece muito bem, a gente, infelizmente, a gente está no meio muito corporativo. Então, se você fala mal de uma determinada banda, a outra banda que é amiga não quer falar com a revista, e aí o outro cara não quer falar. Tem muito artista que quer escolher quem vai entrevistar ele, quer escolher quem é que vai fazer a resenha. Tem um cantor de sol muito famoso, que tem um canal aí, que uma vez me ligou, falando, ah, você não vai dar a crítica do meu disco para o Jimmy Joe, tal, não sei o quê. E eu nunca pensei em dar para o Jimmy Joe, que era um jornalista gaúcho, mas eu falei, nunca mais faça isso. Nunca mais me diga para quem eu vou entregar um disco para fazer a resenha. E ele queria, inclusive, na época, falar até com o chefe de redação da Folha de São Paulo, porque ele não queria que um determinado jornalista fizesse a crítica dele. Isso é muito errado, isso é um comportamento antiético, e isso é um comportamento lamentável. Você faz o seu disco achando que você fez o melhor trabalho. Se a pessoa não fez o melhor trabalho, acha que você não fez, critica, e aí você vai. Você sabe o que é curioso? É que muitas vezes o artista, ele lança o disco dele como se fosse uma oitava maravilha do mundo, ele absolutamente se revolta com as críticas negativas, vamos dizer assim, e tempos depois, ele diz em entrevistas, não, realmente aquele trabalho foi uma equipe que eu fiz e... Ah, mas então o pessoal que criticou estava certo? Não, o pessoal estava errado. Porque quem tem que reconhecer que é ruim sou eu, não... Os Titãs fizeram tudo ao mesmo tempo agora, que foi um disco massacrado, ganhou críticas positivas, acho que só na Folha de São Paulo, feito pelo Mário César de Carvalho, o resto massacrou, aí ele simplesmente falou, não, vamos mais falar com a imprensa, porque a imprensa não entendeu o nosso disco e tal. E eu acho errado. Hoje, hoje, por exemplo, acho que o próprio, não sei se o Charles, mas foi um deles que falou, olha, aquele disco foi muito mal produzido, e foi porque eles brigaram com o Liminha antes da... Liminha, o produtor de grandes discos de Titãs, da grande trilogia, que é o Cabeça de Dinossauro, o Jesus não tem nem os pais dos banguelas e o Blaise Clibon, brigaram com o Liminha, foram fazer o disco por eles, e o disco não saiu de uma maneira tão satisfatória. Aí, quando vieram as críticas, eles magoaram, não queriam falar com a imprensa. E o que é errado? Não, é totalmente errado. Porque, veja bem, se você não... É uma premissa básica de quem é artista, cara. Se você não está preparado, dentro do showbiz, para receber crítica, cara, nem entra. É, nem entra. É a mesma coisa a gente, Sérgio. Eu, muito mais do que você, a quantidade de gente que odeia o meu trabalho é muito maior de quem não gosta do seu trabalho. Cara, mas se eu for ficar preocupado com isso, primeiro, eu nem deveria ter entrado. E outra, hoje, evidentemente, é absolutamente necessário, e para mim foi desde o começo isso, a partir do momento que eu comecei a escrever, que você, independente do que você escreva, independente do que você fale, independente da argumentação que você use, você vai desagradar alguém. Você vai desagradar algum artista, você vai desagradar alguma banda, você vai desagradar os seus próprios leitores. quem te segue. Então, se você, independente do que você fale, você vai desagradar, então relaxa. Fale o que você tem que falar com sinceridade. Eu sempre faço questão de dizer isso, que a minha sinceridade é absolutamente inegociável. As pessoas... Eu fiz uma postagem recentemente no Instagram elogiando a música nova do Linkin Park, que foi uma banda que eu jamais falei bem. A quantidade de gente que falou que aquilo ali era vídeo de inteligência artificial era uma coisa incrível. Foi muito engraçado, porque as pessoas absolutamente não esperam isso. Ah, mas o cara falou mal a vida inteira, e agora está falando bem? Sim, agora a banda fez algo bom, então tem que se falar bem. Quando merece. Obrigado. Obrigado.